Uma parceria entre uma editora e uma rede de supermercados. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a parceria da DC Comics com a rede de supermercados Walmart, dessa parceria que dava direitos e exclusividade ao Walmart de publicar revistas que tinham conteúdo inédito, primeiro nas redes de supermercado e anos depois, um tempo depois, a DC compilava essas histórias para lançar, tanto no digital da DC quanto nas publicações físicas e encadernados que compilavam essa fase. Essa parceria aqui no Brasil acabou ficando conhecida nos grupos de debate de quadrinhos e tudo mais e a Panini, muito inteligentemente, publicou algumas dessas histórias nos encadernados. Então funcionava da seguinte maneira, o Walmart lançou o que eles chamavam de A Hundred Page Giant, de vários heróis, de diversos heróis e equipes da DC, que trazia cerca de 16, 20 páginas ali de uma história inédita e todas as outras 70 e tantas páginas eram de material na sua maioria da fase dos novos 52, que estavam sendo republicados nesse mix, era um mix grandão, mas grandão não no tamanho, ele tinha o formato americano, mas no tamanho de páginas, ele tinha 100 páginas. Nos Estados Unidos, geralmente as HQs não passam ali de 36 páginas, então 100 páginas é 3 vezes o tamanho de uma revista normal. Saiu ali nos anos de 2020 e 2021, Superman A Hundred Pages Giant, Batman A Hundred Pages Giant, então saiu a revista do Flash, dos Titãs, dos Jovens Titãs, do Monstro do Pântano, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e alguns outros. Aqui no Brasil, nesses compilados, como eu falei, tinha só uma das histórias que acabava sendo inédita, então juntava ali 5, 7 partes de uma história inédita, dava pra fazer um encadernadinho, que depois saiu pela DC com outro nome. Um dos exemplos é o Flash, o especial de 100 páginas do Flash, que aqui no Brasil recebeu o nome, e nos Estados Unidos, de United They Fall, Unidos Eles Caem. A Panini espertamente trouxe só o material inédito nos compilados, e assim a gente teve o Superman de ninguém menos do que Tom King, fazendo o Superman para o alto e avante. Brian Michael Bendis ficou a cargo do Batman, e a gente teve então o Batman Universo nas mãos do Bendis. A dupla Amanda Conner e Jimmy Palmiotti ficaram a cargo de Mulher Maravilha, que aqui teve o título de Volte Pra Mim. Monstro do Pântano saiu num compilado chamado Os Contos do Baio, e finalmente agora, esse ano, publicaram a do Flash em Flash Unidos. Os deles caem, como acabei de mencionar. Então, é uma iniciativa muito bacana, principalmente porque a premissa é trazer novos leitores para esse universo dos super-heróis. Então, são histórias que estão fora da cronologia tradicional dos heróis, eles pegam um recorte de tempo e são aventuras fechadas. Então, muito provavelmente, se você é um leitor da Velha Guarda, que já leu muito desses heróis, já leu bastante coisa desse pessoal, talvez essas histórias sejam medianas ali, entre três, quatro Bacons de cinco, cada um desses encadernados. Mas para você que nunca leu nada da DC, é um excelente ponto de partida, porque você vai pegar um herói sem nenhuma amarra com cronologia, e geralmente nas histórias, todos os elementos que você precisa para entender o universo daquele personagem estão ali na história. Então, Mulher Maravilha é bem tranquilo para um novo leitor ler, Superman, Batman, até o Monstro do Pântano, que tem uma cronologia um pouco mais densa, está de uma forma mais palatável para novos leitores, e o Flash, da mesma forma. Você pega ali um Barry Allen, que não está na origem, mas é uma aventura fechada, que mostra ele no seu início de carreira. Então, fica a dica para você, se você ainda não conferiu, confira a coleção Walmart, que a Panini vem publicando, e vamos torcer para sair aí novos Titãs, Titãs e Liga da Justiça, que ainda estão inéditos no Brasil. Se você gostou da dica de hoje, acompanhe o Ultimato do Bacon, que em breve a gente volta com mais para vocês.